E lembre-se que, qualquer que seja a sua área, quer você seja músico, quer seja fotógrafo, artista plástico ou cartunista, escritor, dançarino, designer, o que quer que faça, você tem algo único, a habilidade de fazer arte. E pra mim, assim como para muitas pessoas que conheci, foi isso que nos salvou. O que realmente nos salvou, fazer arte, ajuda a atravessar os tempos bons e os nem tão bons assim. Aqui ele já começa dizendo que ele não fez faculdade, ele fugiu da faculdade, porque ele preferiu ir escrever e produzir antes de começar a estudar. Mas ele acha muito bonito estar ali naquele momento, falando para aquelas pessoas que estavam concluindo um curso. E aí, a partir do que ele escreve aqui, ele vai deixando claro pra gente, de que o que mais importa, independente do que você faça ou que você esteja fazendo, é fazer. Não importa se vão validar o que você está fazendo, se vão apreciar o que você está fazendo, o importante é que você faça e faça da melhor forma possível. E aqui ele vai contando um pouquinho da trajetória dele, de como foi que ele conseguiu chegar, até onde ele chegou, e de como não foi fácil. É um discurso extremamente inspirador, que quando acaba a gente sai, quando termina de ler, a gente fica com aquela vontadezinha de sair por aí fazendo a boa arte que ele está dizendo para a gente fazer. É um desses discursos que inspiram e que fazem com que a gente reflita, de alguma forma, sobre a própria vida e sobre o que a gente anda fazendo da nossa arte, da nossa vida. Já no finalzinho desse discurso, ele vai deixando claro pra gente que vivemos em uma sociedade extremamente aberta e onde tudo é possível. E aí ele diz que ao mesmo tempo que isso é intimidador, isso também é libertador. Então, se a gente tem tantas possibilidades para criar ou para fazer, a gente também tem todas essas possibilidades de mostrar o que a gente faz, de mostrar a arte. E aí ele diz assim, que é para a gente criar as nossas próprias regras. Cria as suas próprias regras. E eu acho que não serve só para a arte, serve para a vida. Vamos criar as nossas próprias regras, vamos fazer do nosso jeito, porque a gente não tem que ir nada. A gente tem apenas que viver e fazer da melhor forma possível. E daí ele faz um link com outro livro que eu li ano passado, que foi o Alucinadamente Feliz, da Jane Lawson. E lá no Alucinadamente Feliz, ela fala do Neil Gaiman. Ela diz que um dia, eles são muito amigos, e que um dia ela tinha que gravar um audiobook e ela estava entrando num surto de pânico, porque ela sofria de pânico. E aí ela ligou para ele e disse, eu não sei o que fazer. E aí ele disse a ela, vá lá e faça, apenas faça. E aí ela disse, mas eu não sei como fazer. Aí ele disse, finja que sabe. E aí ela foi lá e ela fingiu que sabia, e no final das contas ficou muito bom. E aí aqui ele cita esse mesmo exemplo que ela deu lá no livro dela. Que ele disse para ela, para fingir, fingir que sabia fazer. E aí ele diz aqui, finja que sabe. Finja tanto que vai chegar uma hora que você vai saber mesmo o que você está fazendo. E aí ele diz aqui, tem um trechinho que ele diz assim, não fingir que estava fazendo, mas fingir ser alguém capaz de fazer. Quantas vezes eu não fingo ser alguém capaz de fazer, hein? Pois é. E aí mais à frente ele diz, e se não conseguir ser sábio, finja ser alguém que é. E então será só se comportar como tal. Pois é, né? Acho bonitinho essa frase. E aí lá no finalzinho, ele deixa claro, nesse trecho, sobre a importância de cometer erros. Se a gente não cometer erros, a gente nunca vai acertar nada. Claro, você nunca vai cometer o erro, mas também você nunca vai acertar nada do que você poderia ter acertado, se tivesse cometido alguns erros. Ficou confuso? Mas aí ele vai lá e diz, cometam interessantes, impressionantes, gloriosos, fantásticos erros. Quebrem regras. E aí, né? Faça boa arte. Eu achei bem inspirador. Se você está atrás de um discurso para te inspirar, esse livrinho aqui está sempre muito barato, principalmente nos americanos. Esse daqui eu comprei nos americanos. Foi bem baratinho. Tá aqui. Ok? Beijo. Tchau.